Uma das artistas que vai participar aqui também do primeiro Bahia Week é a Kênia. Kênia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz. Como que é a emoção de estar participando de um evento brasileiro em Nova York? Olha, pra mim é realmente extremamente especial. Eu tô voltando, assim, aos pouquinhos para Nova York. Eu morei aqui muitos anos. E de ter sido convidada pela Silvana para participar desse evento é realmente, é muito emocionante, né? Ainda mais para cantar um caetano, é muito bonito. E eu sei que tá com a responsabilidade de abrir o evento, né, Kênia? Pois é, eu também não precisava exagerar na responsabilidade, né? Mas é, vai ser. Eu espero que seja bom. Ansiosa? Tô, eu tô doida pra cantar. Doida pra cantar. Parabéns e sucesso pra você, então, Kênia. Muito obrigada, muito obrigada. Até a próxima.